Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Day are Billions no Monto Campanha. Então eu vou continuar da onde a gente parou nos últimos dois episódios. Ah, a depressão tá chegando. Enfim, brincadeira. Eu tô gravando esse episódio depois do último e eu fiquei tipo uns 20 minutos olhando pra árvore de tecnologias me perguntando o que eu poderia pesquisar pra me ajudar a vencer esse desastre que está sendo essa missão. E eu acho que, bom, as duas opções que tem aqui seria começar a missão com uma barista pesada, o que não resolve o meu problema, porque a gente viu que vem muito zumbi de três pontos diferentes, a barista só defenderia um. Mas, se eu tivesse ponto suficiente pra colocar transporte de ouro e transporte de madeira, eu ganharia 200 de ouro e 15 de madeira a cada vez que o trem passasse. Então em mais ou menos 10 dias, que foi o que a gente sobreviveu ali de boa antes de começar a dar problema, a gente teria muito mais madeira e muito mais ouro. Talvez desse pra fazer o campo de treinamento, fazer a... Como é que é o nome? A carpintaria e pesquisar a barista e talvez até construir uma outra barista, porque isso aqui dá bastante madeira. Então, eu acho que a melhor opção seria ter o transporte de madeira. Como eu só tenho ponto pra colocar no transporte de ouro, e o ouro não é o maior problema daquele mapa, o maior problema é que falta madeira mesmo, eu acho que nesse mapa o melhor vai se tentar o Lago Gelado. Porque talvez a gente tenha mais sorte aqui, mesmo sendo uma missão de nível 3. Porque, sei lá, não sei. Eu não vou conseguir passar a outra missão do desfiladeiro estreito, só colocando ponto de ouro aqui. E eu acho que eu também não vou conseguir passar colocando uma balista pesada no início do jogo. Não dá. Os zumbis vão atacar os outros dois pontos. Eu só vou ter exército pra defender um dos outros dois pontos. Então, vai chegar o momento que vai dar ruim. Então, eu acho que eu vou experimentar nesse mapa o Lago Gelado. E se aqui for difícil... Ah, caramba, 1500 colonos. O último mapa que eu precisei colocar 1500 colonos, eu tô traumatizado, não votei nele até hoje. Se eu não conseguir passar por aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou ter que baixar a dificuldade do jogo. Ou tentar uma build tecnológica mirabolante pra poder passar uma das três fases, né? Porque eu tô começando a ficar bloqueado. Mas se a gente vencer aqui, a gente ganha ponto de pesquisa o suficiente pra eu pegar o ouro e a madeira, e aí talvez a gente consiga passar aqui. Ou... A gente consiga o muro de concreto, e aí eu posso tentar voltar no Cabo Tempestade com o muro de concreto. Mesmo sem... Sem a Torre de Choque. Enfim, o Lago Gelado é a minha esperança. Então vamos lá. O Império quer controlar a região do Lago Gelado. O lago situa-se no centro de uma encruzilhada com elevado valor estratégico. Você terá de construir uma grande colônia à sua volta com suficiente defesa para fechar os quatro pontos de acesso à região. Embora o clima aqui possa ser cruel, o lago é muito rico em peixes, e por isso não haverá falta de comida para a sua colônia. A pesca abundante é mais 30%. As unidades têm menos 20% de velocidade, e eu espero que os zumbis também tenham, né? Porque senão é sacanagem. E a gente precisa de 15% a mais de energia. Resistir a todas as hordas, destruir as aldeias infectadas. Tá, 64 dias. Vamos lá. Por favor, jogo, eu só quero uma missão que eu consigo completar. O povo que assiste a série no meu canal clama por progresso, e eu não consigo. Hum, o que é isso aqui? Radar. Trago uma unidade para adicioná-lo à colônia. Ele tá na minha range? Não. Ah, vamos colocar... O jogo falou que eu não vou ter problema de comida por causa dos peixes, né? Então eu já vou colocar a casa aqui no terreno fértil mesmo. E vou acreditar no jogo. Tem pedra pra esse lado. E pra cá eu não vejo pedra. Então talvez seja mais interessante a gente explorar o mapa primeiro, ao invés de juntar as quatro rangers de um lado pra matar zumbi? Tem até pedra ali pegável, né? Por assim dizer. Soldado, você... Eu estou meio decepcionado. Caramba, tem dois lotes de pedra aqui. Nossa, 20 pedras. Caramba. Já dá pra fazer o campo de treinamento nível 1. Ó, no primeiro dia. Eu só preciso da mão de obra... E do ouro. Caramba, já... Eu não preciso ir pra lá pegar pedra. Isso aqui é um adianto. E esse radar aqui? Será que dá pra já fazer funcionar? Eu preciso consertar, né? Eu preciso chegar uma Tesla ali primeiro. Tá, tá vindo uma galera. Você ajuda ali. A gente já viu que... É fechado? Deixa só eu ter certeza. Fechado. Ó, o começo tá sendo promissor nessa fase. Estou gostando. Pelo menos eu acho que eu não vou... Morrer antes da primeira wave. Mas não vamos... Não vamos nos precipitar, né? Tá, seria uma boa se eu já colocasse... O campo. Eu já tenho até a madeira. Só não tem o gold. Tá, no próximo TIC eu vou conseguir o gold? 450. É, no próximo TIC já dá o gold. Certeza que é isso que eu vou fazer. Você... Ajuda ali. Você chega um pouquinho pra trás. Patrulha assim. E vamos de campo de treinamento. Talvez isso aqui não seja a melhor decisão. O campo de treinamento cedo assim... Meio que ferra o resto da economia do... Da colônia, né? Mas... Eu acho que é um começo muito forte de jogo. Soldado. Você vai ter que fazer... Você vai ter que trabalhar. Eu não gosto de você trabalhando. Eu acho que você é um perigo. Mas eu não tenho... Eu não tenho escolha. Quatro de mão de obra. E eu só tenho três. Cabana do caçador não gasta... Mão de obra. Então vamos colocar. Tá, cadê o soldado? Patrulha assim, por favor. Pra que lado a gente vai? O mapa expande pra baixo. Talvez não seja uma má ideia a gente... Pegar esse ponto aqui em cima primeiro. Porque parece... Parece não, né? Mas talvez... Há a possibilidade de ser fechado ali. E aí a gente ter uma areazinha... Mais fácil pra expandir. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo dar uma olhada aqui. Ah, ela dá uma volta e continua pra cá. Mas definitivamente aqui... É o ponto mais fácil pra gente fechar, né? Tem um pouco zumbi pra gente... Vencer até lá. Eu não tenho madeira pra recrutar a Ranger. E eu tenho que esperar ali mais um dia... Pelo trem. A gente pode colocar a pesca... 27... 33... Aqui vai dar 40... Se eu fizer uma Tesla. Tá, se eu for colocar uma aqui... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3... 4, 5... Provavelmente eu consigo colocar outra pra cá. Não. Vai ter que ser... Aqui, eu acho. Aqui? É aqui. Só que aqui não dá... Por que que não dá? Não sei. Eu vou por aqui. O trem chegou. Vai dar mão de obra. A gente já vai abrir a serraria. Não tem gold. Não tem gold. Não tem serraria. Achei que você fosse um zumbi. Eu já tava pirando aqui. Pronto. Tem gold. 13... 9... Vamos de 13. Definitivamente, esse mapa pelo menos me dá esperança. Não é um início tão catastrófico igual o outro. Pronto. Pronto. Me dá. Eu não tô nem triste ainda. Tá, o que que dá pra gente fazer? Provavelmente mais casas, né? 19... 19... Pelo menos assim a gente consegue construir o que dá pra gente construir. Enquanto a gente espera... A serraria ficar pronta. A serraria fica pronta. Serraria gerando mais 13. Muito bom. Então agora eu preciso expandir pra esse lado. Pegar mais madeira aqui e ali. Tem comida pra gente pegar em toda essa região. E... Eu acho que aqui vai se fechar em algum ponto também. Porque o jogo falou que a gente tinha que... Defender uma encruzilhada no meio do mapa ou alguma coisa assim. E como a gente começa muito na borda do mapa, a chance maior é que... Não tenha saída esses lados aqui. Mas nunca se sabe. Ah, veio o trem. Eu já preciso de energia. Eu preciso de muita coisa. Vamos guardar a nossa madeira pra expansão. Porque a gente precisa produzir mais madeira pra poder... Alavancar a nossa expansão aqui. Porque o problema agora tá sendo a nossa madeira. Então... O melhor vai ser se eu só fizer Tesla. Porque Tesla é bem caro. Custa 10 madeira no início do jogo. Aliás, custa 10 madeira no jogo todo. Mas 10 madeira no início do jogo é muita madeira. Esse radar vai abrir o mapa pra gente, né? Não é isso que o radar faz? Eu não lembro. Eu acho que o radar é a evolução da... Daquela... Torre óptica que eu tenho, né? Ok. Temos mais madeira. Onde eu ponho a outra Tesla? Pra cá, eu acho. Vai botar o radar na range. Vai botar aquele ponto de 40 de comida na range. E a gente vai poder fazer um muro provisório aqui. Tem zumbi vindo ali. Eu não estou gostando dessa sacanagem. Vocês voltem um pouquinho. E a gente vai limpar um pouquinho essa área e fazer um muro direitinho aqui. Até porque se eu não fizer um muro direito, os zumbis vão atacar o radar, né? Quando eu reparar o radar. Eu acho que agora já dá pra gente começar a recrutar. A gente tem gold, a gente tem... Madeira. Já dá pra produzir outra serraria aqui. Mais 10. E ali mais 13. Dá pra gente fazer mais 13. Com uma proteção. E como a gente tem 11. Dá pra eu puxar outra Tesla. Se eu botar aqui, dá pra gente fechar o mapa lá em cima. Parece uma boa ideia. Eu vou precisar deixar uma ranger lá em cima. Porque ainda tinha zumbi nessa área, né? Os zumbis eles vão... Aos pouquinhos. Chegando pra cá. E eu tô sem madeira pra fazer mais... Mais toco. Olha aí onde já tava o cidadão. Tá. Recrutei uma ranger. Pra onde ela tá indo? Ah, não tá indo pra lugar nenhum. Não dá pra recrutar outra. Eu preciso fazer mais casa também. Eu preciso fazer mais energia. Caramba, 20 de madeira. Jogo, me ajuda aí. Tá enfiando a faca. É, eu preciso guardar pro... Pro moinho. A gente pode recrutar uma ranger. Porque aí ainda dá pra gente guardar um pouco, né? 11 de energia pra eu poder consertar o radar. Wave vai vir no dia 12. A gente ainda tem tempo. Pelo menos a gente já tá recrutando, né? Eu posso recrutar outra ranger. Porque agora a gente já tá gerando 26. E agora já dá pra fazer o moinho. Mão de obra. Eu preciso de casa. Mas pra fazer casa eu preciso de energia. E pra fazer energia eu preciso de mão de obra. Então eu tô num impasse. Vamos tirar uma ranger pra gente poder fazer um moinho. Depois a gente vê o que que acontece. Fazer um moinho aqui. Bom, como a gente não tem... Mão de obra. Dá pra pelo menos a gente fazer... A muralha aqui. Que a gente vai usando a madeira que a gente tá gerando. E o gold. Eu quero muito saber se aqui é fechado. Vamos pelo trilho. Parece que não vai dar em lugar nenhum. Mas é difícil saber. Porque assim, se não for fechado... O jogo pode mandar aquelas waves aleatórias por aqui. E vai me ferrar completamente. Então o... O melhor é que seja fechado, né? Porque senão vai dar um ruim. Tem zumbi nessa área. Tem uma energia. Eu preciso fazer casa. Mack, não para. Dá pra fazer uma casa aqui. Uma aqui. E mais... Nessa direção. Neste momento, eu não preciso de mais geração de madeira ainda. Tá sobrando madeira. O que tá me limitando mesmo é... A mão de obra e... É, por enquanto só a mão de obra. A gente pode colocar aqui e tirar 18. Ou aqui e tirar 19. A mão de 19. Consigo colocar aqui mais 18. Muito bom. Você, eu vou ter que mudar a rota de patrulha. Pra gente poder... Defender. Porque eu puxei uma quantidade absurda de zumbi naquela região ali. Meio que sem querer. É melhor a gente ir pra lá agora. Porque os zumbis vão estar... Andando. Foi por isso que eu fui até lá embaixo e voltei... Meio que aqui... Pelas árvores, né? Pro zumbis não irem direto pra nossa... Pra nossa colônia ali, mas... Eu vou ter que defender isso em algum momento. Vou fazer casa aqui. Depois a gente sobe mais pra lá. E eu posso fazer... Aqui assim também pra cima. Pelo menos eu vi que nessa área não tem nenhum corredor. O que é muito bom. A gente tem que esperar o trem. Essa ranger pode defender... Este lado. Vamos gastar a madeira. Eu tô traumatizado. Agora vai ser tudo muralha dupla. Portão. Torre. Não, torre não. Cadê? Eu preciso recrutar a range. Cadê o maldito trem? Dá pra reparar aqui? Não, não tem mão de obra. Dá pra fazer Tesla? Não, não tem mão de obra. Dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer comida. Porque aparentemente essas cabanas do caçador e do pescador funcionam sem pessoas dentro. Eu não sei direito como é que funciona esse esquema, mas... É bem eficiente. Quarenta de peixe. Eu posso fazer pelo menos uma muralha pra cá, né? Porque a gente tem a Tesla nesse ponto. Aqui assim vai proteger o radar ali. Já põe dupla porque... É daquele jeito. Tá, estamos limpando esse lado. E muito em breve a gente vai poder... Usar o radar. Deixa eu colocar a range pra dentro. E a gente pode patrulhar... Por dentro assim. O trem chegou e temos mão de obra. Calma, preciso... Teslas nessa direção. E aqui não vai ser muito eficiente. Mas se eu colocar pra cá, depois eu vou ter que colocar outra lá em cima. Então vamos colocar aqui em cima de qualquer maneira. Bom, tive que fazer um corte porque eu resolvi... Que era a hora de espirrar igual um maluco. Eu nem... Até perdi minha linha de raciocínio. E ainda estou com vontade de espirrar mais. Assim, Tesla pra gente expandir. Eu posso... Recrutar um pouquinho de Ranger agora. Vamos continuar puxando pra esse lado. Tem um zumbi querendo passar aqui. Não vamos deixar. E aqui a gente pode fechar a muralha dupla. Oh, o reparamento foi instantâneo. Ok. É pra lá que a gente tem que ir. E tem a aldeia abandonada ali. Então provavelmente pra cá não tem saída. Ou talvez tenha, né? Porque a wave do dia 12 tem que vir de algum lugar. Talvez tenha... Tenha uma saída norte no mapa. E talvez tenha uma saída aqui... Leste, né? Essa saída aqui é o perigo. Deixa eu ver se eu consigo explorar. Agora que a gente tem umas Rangers. Tem aldeia abandonada. Aldeia abandonada. Abortar a missão de exploração. Fazer casas. Antes de fazer casa igual um doido, vamos... Aqui é mais 16. Eu acho que é o melhor que nós temos. Aqui eu poderia fazer mais 15. Se eu chegar a cabana do caçador pra frente. Só que eu precisaria de uma Tesla só pra esse ponto. Eu acho que vale a pena. E por enquanto a gente faz... Uma serraria por aqui. Então não tem problema... Eu continuar... Quer dizer, aqui... É, vai dar pra fazer outra pra cá. Então eu posso fazer casa até o final aqui. Sem medo. Muralhas sendo atacadas... Aonde? Aonde não tem defesa, lógico. Porque o jogo é muito esperto. Você. Pra lá. Calma, jogo. Porque eu já estou... Já estou a caminho. Não me deixe apreensivo assim. Calma. Tá chegando. Comida não é o problema. A gente precisa de energia. Primeiro moinho eu coloquei aqui. Não foi um lugar muito interessante porque... Matou meu esquema de casas aqui. Não. Podia ter feito pra cá. Acabou aqui? Acabou. Vou deixar a patrulhiana. E agora eu não tenho ouro. Eu não posso chegar muito perto... Porque a gente não tem exército suficiente... Para uma aldeia abandonada. Isso é um perigo. É, eu já estou perigosamente perto. Eu já não estou gostando. Para onde a gente vai, por enquanto. O local mais seguro para limpar seria aqui em cima. Eu só preciso de energia e de ouro para fazer carpintaria, né? Ou seja... Ouro a gente vai conseguir. E energia a gente já tem porque eu já fiz. Eu vou fazer mais. O que a gente vai precisar. Energia, comida... É, eu tenho que fazer muita casa aqui. Tá faltando casa na colônia. Por enquanto, eu vou... Eu não vou fazer aquelas serrarias lá em cima. Porque... A gente está com bastante gold aqui. Mais do que eu estou conseguindo gastar. Então não tem porquê. A gente está com bastante gold. Bastante madeira, né? Além do que eu estou conseguindo gastar. Então não tem porquê a gente... Gastar recursos para produzir ainda mais madeira. Continuar limpando aonde dá. Estamos no dia 7. Recrutamento de ranger não pode parar. Hã? É, o ideal seria a gente fazer uma Tesla. Para eu fazer uma muralha aqui. Onde o trilho deixa eu defender, né? Já está vindo bastante zumbi dessa área. Eu acabei de limpar ali. Por enquanto, está tranquilo. Só que tranquilidade em The Air Billions me dá medo. Não gosto. Tranquilo. É mau sinal. Tá, a Tesla tem que ser aqui para a gente aproveitar toda a região perto da água. E eu vou ter que colocar outra para cá. Assim a gente pega toda essa área aqui também. O que você quer agora? 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 Acabou. 500 de gold. Eu acho que dá para fazer a carpintaria? Carpintaria. Bota ela aqui. E se der, a gente já vai pesquisando a balista, né? Porque eu estou com medo. Eu sei que eu já falei que eu estou com medo várias vezes, mas eu estou com medo. Fazer o quê? A gente pode fazer a muralha a partir dessa última linha. Eu sei que ainda precisa de mais Tesla, mas eu já vou adiantando o que der aqui em termos de construção. Tá, o trem já trouxe população. Eu preciso de mais casas. Não vou fazer casa aqui, porque talvez atrapalhe... A serraria ali. Errei a casa aqui. Casa neste ponto. Tá, se vai ter uma serraria ali, provavelmente vai ter outra para cá. Então eu não vou... Calma. Eu não posso nem... Nem ver. Provavelmente eu consigo colocar a serraria nesses quatro Tiles e a cabana do caçador aqui. Eu não tenho recurso para fazer outra. É, pois é. Não vamos chegar tão perto. Como é que estamos limpando aqui em cima? Tem uma range aqui. Que se desgarrou do grupo. Vamos fazer o seguinte. Vamos levar duas... Lá para cima. Para a gente fortalecendo o grupo lá de cima. A gente deixa só duas aqui embaixo. Eu preciso de Tesla. Aqui não dá para passar, né? É, não dá para passar. Ok. Então a gente vai... Economizar um pouquinho de distância aqui. De madeira. Eu só preciso construir para lá. Então a Tesla... Aqui vai faltar um Tile. Se eu botar assim. Aí vai faltar um Tile lá em cima. Mas tá bom. Carpintaria ainda não está pronta. É, essa parte aqui em cima do mapa é aberta. Vamos colocar mais um moinho. Carpintaria. Balista. Então agora eu me pergunto o seguinte. Como é que neste mapa, gerando 26 de madeira, eu consegui chegar na balista no dia 9? E naquele outro mapa que eu perdi, eu não consegui. O que está acontecendo? É porque aqui tem mais espaço? Eu consigo colocar mais casas no início do jogo? Pode ser. É porque aqui tem uma quantidade absurda de comida. Também. É porque quando eu perdi o jogo lá no último episódio, eu estava com mais ou menos 100 de população. E aqui eu já tenho 138. Eu realmente estou indignado com aquele mapa que eu não consegui passar. Vocês vão patrulhar sim por enquanto. Pronto, fechamos. Então agora temos chance contra a primeira wave. Seria bom a gente ter o gold para a balista pesada. Para ter o gold para você ter casa. Futuramente a gente vai ter que expandir e fechar aqui em cima no norte. Isso significa que essa defesa aqui não vai ser a defesa final. Então eu posso colocar a casa até bem perto. sem medo de atrapalhar nada. A não ser que venha uma wave muito forte logo agora no dia 12, né? Onde é que a gente está sendo atacado? Vamos precisar de ajuda aqui embaixo. Nossa, pesquisa a balista. Antes que eu gaste esse gold. Quantas rangers tem aqui? Oito. Eu vou ter que tirar duas. Para vir para cá. Como é que estamos aqui? Como é que estamos aqui? Chegou a defesa. Tá, eu preciso de mais comida. Porque a nossa comida acabou. 32. Caramba, deu para colocar do lado do radar. Não achei que seria possível. 34. Aqui está tranquilo, né? Por causa da rachadura. O único zumbi que atacaria isso aqui seria aqueles cuspidores de asta. Mas eu não acho que a gente esteja neste ponto da campanha ainda. 21. 11. Para cá não vai dar. Até porque eu estou sem dinheiro. Eu acho que aqui vale a pena a gente colocar uma torrezinha. Porque aí as rangers eu acho que elas vão conseguir defender a a a muralha inteira ali. Se eu colocar a torre no lugar certo. Tá, eu não quero expandir para cá agora. Porque se a wave vier do norte ela ferra toda a nossa expansão. E não dá para expandir para cá por causa da casa abandonada. Eu já estou perigosamente perto demais. Deixa eu fazer mais comida aqui porque está pouco. Dois não é muito bom. Um não é muito bom. Para cá só tem neve e aí é muito ruim. É, o esquema é crescer para cá. Ou aqui. Só que aqui não é muito bom para fechar, né? Uma muralha muito, muito grande. Não vale a pena. Então para onde que a gente vai? Não sei. Quantas eu tenho 13 rangers no total. Não, eu não acho que seja seguro derrubar uma aldeia abandonada com 13 rangers. Pelo menos não ainda. Eu estou sem comida. Se bem que a gente vai pegar bastante aqui, né? Mas assim, eu vou encher de casa e vai acabar. Então a gente vai ter que vir para cá depois da wave. Por enquanto vamos recrutando mais porque o nosso soldado, o nosso exército precisa aumentar. Ahn. É, não cabe a torre do lado do trilho. Mas talvez a torre aqui só se o zumbi vier pela beirada pelas árvores e bater para cá que eu acho que a gente não alcança. Mas fora isso eu acho que a gente alcança sim. O problema é se a ranger subir aqui e começar a atirar muito perto da casa abandonada. Tecnologia foi pesquisada. Então agora a gente pode fazer uma balista. Com uma balista a gente consegue quebrar a aldeia abandonada. Se eu botar uma balista aqui e as minhas rangers forçando a balista ajuda a defender. Ajuda a manter a linha aqui e aí a gente consegue sem problemas. Tem alguma coisa que eu queira construir? Mineradora? Ainda não. Mais serraria a madeira está lá super cheia. A gente pode fazer mais um moinho. Estou aqui assim. Ainda vai dar para colocar a balista do lado. Por enquanto vamos recrutando. está vindo o zumbi corredor eu acho que já está vindo ali da da casinha não estou gostando. Olha essa wave. Essa aqui é a wave pequena, né? Que ataca a gente antes da wave do dia 12. Sério eu preciso de uma balista. Eu preciso de 500 de ouro urgentemente. 500 de ouro calma. Sobe quatro rangers aqui. Outras duas para cá. Nossa tem zumbi de terno aqui. diz que eu consigo colocar minha muralha de volta é por causa desses, né? vem para cá e mata aqui. É agora eu acho que dá para refazer tudo. tá bom? Não dá para recrutar mais ranger. Eu acho que eu vou juntar gold para mais uma balista porque eu coloco a balista da onde a wave vier. Se a wave vier do norte a gente põe a balista aqui. Se ela vier da direita a gente já tem a balista mas se ela vier da esquerda eu vou precisar de uma balista aqui perto do radar. Enquanto isso vamos fazer casas. Eu construí meio errado aqui, né? Como sempre. É agora eu vou ter que dar um espaço aqui. porque senão vai ficar ainda mais errado. Aqui a gente vai fazer mais uma serraria no futuro. Caramba, isso está muito torto. Vindo do leste. Então está vindo daqui. Vindo da onde já tem a balista. Talvez seja uma boa ideia fazer uma segunda porque essa wave vai passar pela coisa abandonada ali e vai puxar mais um monte de zumbi da aldeia abandonada. Não é isso que a gente quer. Mas eu vou ter que esperar mais um tique. Então a balista não vai ficar pronta a tempo. Vamos rezar para que isso seja defesa suficiente. 20 vem a wave. Eu ainda não tenho o gold. Calma. Eu consigo colocar mais muralha para dar aquela ajudada básica assim porque os zumbis sempre quebram mesmo. Então vamos gastar já que a gente está gerando muita madeira. Agora eu tenho gold para balista. Só que eu gastei a madeira toda. Mark você é um gênio. Vamos ver. Quero fazer mais um portão porque eu estou com medo. Como sempre. Medo é a palavra desse episódio. Enquanto eu não ganhar um mapa eu vou estar sempre com medo. Será que é suficiente? Eu acho que é. A wave não é tão grande assim. Vamos de Tesla nessa direção. tá caindo o primeiro portão. calma, eu tenho madeira para fazer alguma coisa assim. Eu vou ficar de olho na vida do portão aqui. a quantidade de zumbi vindo do da aldeia abandonada, né? Eu não posso puxar a wave para longe da balista. Aqui tem um espaço que a gente pode sair para kaitar. essas rangers elas tem que defender ali em cima. E você tem que continuar kaitando. Da onde saiu esse zumbi pelas minhas costas? A ranger morreu. Tá, mas a gente conseguiu tirar os zumbis daqui. Eles quebraram até... Eu confundi com o botão de reconstruir. A gente conseguiu evitar que a cabana fosse destruída também. aqui. Vamos ver se eu consigo... É, eu tô refazendo a tesla, eu não vou conseguir colocar defesa por enquanto. A gente consegue reconstruir algumas muralhas. A balista ainda tá atacando. Ainda tem uma quantidade grande de zumbi. Eu acho que eu posso fazer mais uma tesla aqui. a gente não pode perder tempo. E eu acho que a gente com essas quantidades de ranger a gente consegue puxar essa wave que ficou pra cá. O resto tá de boa, né? O resto tá tranquilo. O portão caiu, mas estamos vivos. bem melhor do que do que no outro mapa. Caramba, a quantidade de casa desabitada, cadê o trem? eu ainda tenho 63 comida, o que é bastante comida. Então vamos fazer casa. E agora eu vou ter que quebrar aqui essa aldeia abandonada. fazendo aquele esquema de eu posso kaitar pra balista e a balista ajuda a gente. Se bobear, todos os zumbis que estavam aqui saíram junto com a wave e realmente não tá vindo mais nenhum zumbi agora. Estamos na range da balista, então a balista tá dando suporte. A gente já pode refazer o portão. E agora tá vindo uma galera. Tá vindo uma galera legal. A balista ajuda. A balista é outra coisa. Vamos só terminar de fechar aqui do jeito que tava fechado antes. A segunda balista já tá pronta ali também. O trem vai chegar com uma imensidão de gente. aqui não dá pra colocar Tesla ainda. Tá. Eu fui dar uma checada ali em quanto tempo de episódio tem. A gente ainda pode continuar um pouco mais. Nossa 60 de mão de obra. E 541 de gold por tic aqui. Aqui eu acho que não dá pra colocar mais nenhuma casa decente. Dá pra colocar aqui? É. Eu vou guardar esse espaço pra um futuro segundo campo de treinamento. porque é 3x3 né? Ele vai caber ali. Não vou colocar mais casa pra cá. A gente tem que ou fechar aqui. ou continuar expandindo lá pro lado que as minhas rangers estão. Dá pra gente construir um pouco nessa área sem eu precisar fazer muralha aqui. Porque qualquer ataque que vem aqui do leste vai bater direto nesse ponto porque o centro de comando tá aqui né? Os zumbis não vão dar a volta pelo outro lado. Vou continuar avançando. Recrutamento não pode parar mais. Nunca. A gente tem que achar o ponto do mapa em que tem o choque ponte pra gente defender. Não gostei de ter achado esse petróleo aqui. Porque petróleo significa que eu deveria estar vindo nesse mapa com mais tecnologia né? A mesma coisa que aconteceu lá no mapa da ponte. Eu achei um monte de petróleo por lá porque eu deveria ter jogado com umas unidades mais avançadas naquele mapa aqui deu meio que ruim é tudo aberto mesmo deu ruim opa deu ruim não dá pra passar por aqui é galera eu acho que a gente vai ter que voltar pra balista deixa eu continuar gastando os recursos porque eu tô dando mole aqui né? Bom vamos fazer a defesa primeiro porque é uma área bem grande que a gente tem que defender e depois eu penso no que fazer aqui pra baixo eu acho que já tá na hora da gente colocar a nossa terceira serraria a casa não deixou a serraria você vai ter que sair se bem que por enquanto eu posso fazer outra pra cara a gente tem várias serrarias nossa aqui é 21 cancela essa por enquanto volta pra balista povo tá aqui é um ponto bem ruim pra gente defender bem na curva do trilho então o choke point vai ser pra cá a muralha que a gente vai colocar e aí depois provavelmente aqui não vai nem precisar porque toda wave que vier daqui vai direto pra esse ponto porém a gente já pode sorrateiramente colocar uma tesla vamos tirar esse ponto que a gente vai defender ele mais pra baixo a gente não precisa dessa muralha extra acabou que a balista nem foi necessária eu preciso decidir aonde que eu vou construir mais casa porque por enquanto a gente ainda tem 50 de mão de obra mas uma hora essa mão de obra vai acabar e acabou a madeira eu acho que o mais seguro é fazer casa pra cá que é o lado que a gente tá expandindo eu poderia fazer eu poderia colocar uma balista aqui pra gente forçar essa aldeia abandonada mas já que eu já tô desse lado eu acho que vale mais a pena a gente continuar a expansão pelo lado que eu já tô indo vou continuar fazendo a muralha aqui vamos voltar porque tem wave vindo e elas vão levar a minha a minha tesla tem duas balistas eu acho que a gente não vai ter problema mas vamos voltar só pra gente não ser cercado é tudo resolvido não veio zumbi nenhum aqui por cima geralmente o jogo lança essas mini waves de todos os lados por enquanto aqui em cima nada a gente precisa fazer umas balistas aqui pra defender todo esse perímetro porque por enquanto só tem uma ranger ali vou continuar avançando neste lado estou com bastante gold até se eu colocar a balista aqui depois ainda vou ter que colocar uma tesla pra frente de qualquer maneira então o melhor vai ser colocar pra cá que é onde a gente ganha mais terreno e depois outra pra cá a verdade essa aqui pode esperar mais ou menos até onde a range tá passando é depois eu coloco o trabalhista ali e a gente vai tá de boa por que que eu parei o recrutamento de rangers eu estou esquecendo das rangers já vamos adiantar a energia antes que eu esqueça onde eu posso colocar energia aqui sem comprometer né lugar nenhum eu posso colocar em algum lugar tipo aqui assim tá tem um zumbi ali acabou que a tesla vai ter que ser nesse ponto mesmo porque aqui ainda vai faltar uns tiles ali se bem que esses tiles eu não vou usar pra nada mas eu quero uma ranger aqui com essas teslas vamos continuar seguindo aqui pra baixo na direção que a gente tá limpando vamos colocar a última tesla que a gente precisa em algum lugar por aqui pra gente já começar a fechar esse lado também a comida que tá acabando a gente já pode colocar aqui dá pra colocar mais uma até eu acho né aqui deu só que aqui é meio agressivo né tá muito perto dos bichos mas vamos continuar descendo tá faltando uma balista aqui em cima dá pra fazer outra ali embaixo se eu conseguir aqui dá pra fazer uma balista só pra proteger a muralha toda se bem que aqui já vai ser a defesa final né então tinha que ser mais arrumada essa defesa aqui só que eu não preciso fazer a defesa final agora né eu tô fazendo lá em cima porque a gente precisa dessa área até pra conseguir mais comida e tudo mais 18 18 problema que eu estou tendo é que eu não fiz casa desde que a wave bateu lá no dia 12 né então vamos tirar essas muralhas tortas daqui e vamos fazer umas casas pra cá se bem que aqui ainda tá aberto eu posso fechar aqui exatamente onde a tesla tá não não é um ponto ruim pra gente poder fechar né não é uma boa ideia definitivamente não é uma boa ideia a gente esperar ficar sem mão de obra pra poder fazer mais casa tem energia ali mas tem um zumbi de terno deixa pra lá deixa pra lá a ganança mac não precisamos ser gananciosos não tem um gold é porque eu gastei bastante gold fazendo bastante casa atenção building completed atenção building completed aqui é realmente péssimo esse esse lado direito tem mais ou menos o mesmo tamanho daqui né só que o trilho atrapalha muito a defesa desse ponto não vai dar pra gente defender igual a gente tá defendendo lá em cima por enquanto eu posso deixar uma balista só e ela vai cuidar de tudo aqui mas depois a gente vai ter que mudar um pouco essa defesa essa ranger ela pode vir pra cá só que por dentro da colônia né não vamos fazer besteira não vamos puxar zumbi aqui da aldeia abandonada sem necessidade tá se a próxima wave vier do leste ela vai bater aqui nessa muralha mas se ela vier do sul aí eu acho que ela vai por aqui porque o nosso centro de comando tá à direita do mapa né e o centro é todo água então eu vou ter que fechar aqui antes do dia 24 não é uma má ideia a gente ia fechar esse ponto como eu tinha falado né aqui é um bom ponto pra gente defender eu só preciso colocar um portão porque a gente vai precisar sair aqui bastante ainda esse portão não ficou muito legal porque é exatamente onde os zumbis vão bater primeiro no portão a gente pode fazer algo assim quando eu tiver mais recursos já dá pra pegar aquela energia aqui essa ranger patrulha também alguma coisa pra gente pesquisar seria bom a gente começar a pesquisar o sniper né porque agora a gente achou o ferro nessa região inclusive eu já posso até fazer isso uma serraria pra serrar ferro do chão maqui tá sabendo legal e vamos continuar colocar mais casas por aqui de alguma maneira o terreno não está ajudando muito mas a gente coloca a casa do jeito que dá eu também coloquei um moinho ali né pra atrapalhar ainda mais é aqui seria uma boa serraria mas a gente já tem vários lugares pra serraria né aqui eu não quero mexer porque a gente vai ter que fazer defesa nessa área vamos continuar as casas aqui pela beira do lago eu não vou chegar muito mais perto de lá acabou a comida 21 21 7 eu não quero colocar esses 7 aqui vai atrapalhar o design das minhas casas todas deixa eu ver se dá pra colocar mais uma acabando do pescador aqui coube 19 eu vou tirar uma ranger aqui a gente vai dar uma olhada aqui no lado direito pra ver se o mapa realmente ficou limpo porque eu não tenho certeza e vamos pesquisar o sniper assim que a gente tiver gold eu tenho que limpar o mapa todo certo é resistir a todas as multidões destruir todas as aldeias destruir todos os infectados tá então eu acho que a gente tá no caminho certo enfim vou terminando esse episódio por aqui deixa um like no vídeo se tá gostando da série ou se gostou do episódio e se inscreva no canal se ainda não for inscrito muito obrigado por assistir e até a próxima valeu Tchau